E agora vamos para o jogo, a pita ao árbitro está valendo, mais um jogo do Furacão das Américas. Rede Furacão, o protagonismo é nosso. A bola enganou, ali que você ia ficar, para o Dichoro escapar, mas o João Cruz recuperou, que recuperação. Tocou a bola para o Nicão, carregou, invadiu a área, preparou, tocou, bate, o goleiro faz a defesa. Bola, soltou a bola mais à frente, chegou agora, cruzamento, toque, Beleze salvou em cima da linha. Olha o cruzamento, o valor veio para a Ares, que veio só para atirar. Coloca a bola mais à frente, o Bragantino está abrindo o placar lá, o Bragantino está ganhando, Bragantino 1, São Paulo 0. Dichoro agora, tocou para o Thomas Coelho, invadido o lado esquerdo, olhou para a área, faz o cruzamento, a bola vai se perdendo. Dá para marcar o pênalti. Foi muito pênalti, agora eu estou vendo no telão, né? Até agora está aparecendo no telão aqui para mim. Contra o Atlético Inês, autorizado, partiu de Dichoro, perna direita, bateu, bate, aí, aí, acaba perdendo a penalidade máxima. Vem chegando, vem a batida de longe, a bola passa do lado direito, que o Mikael espalmou. Virada de jogo, Charon meteu a bola lá na entrada da área. O toque agora, o Romão faz o toque, espalma o Mikael na tentativa lá do Guilherme Romão. Bruno Tubarão, devolveu. Não pode dar o espaço ali, né? O toque da entrada lá com o Rony, bateu para o gol. Espalma o Mikael. Faz a defesa. Bola sobrou lá com o Baralhas, levantou a bola para a área. Olha o Chalho tentou o cabeceio, o Hurtado brigou pela bola, dominou ali, batida, Mikael cai. Tomas Coelho, faz a finta, vem carregando, puxou para o meio, ajeitou, preparou, bateu para o gol. Gol do Atlético! E que golaço do Tomas Coelho para resolver, para resolver. Vai em direção ao gol, é característica dele, é festa rubro-negra. Tomas Coelho, ele parte para frente, vai para cima da marcação. Ele abriu o espaço, bateu o rasteiro no canto para tirar do goleiro e fazer a festa da galera rubro-negra. Aqui, o modo Caldeirão já está ativado, fervendo o Caldeirão. O Atlético faz o gol no final do primeiro tempo, um gol importantíssimo. Para dar tranquilidade para o Atlético para a sequência do jogo. Atlético na frente, Tomas Coelho. Um para o Atlético. Zero para o Atlético do Enense, Sabrina. Dichori toca na bola, agora o contra-ataque está armado. Olha só, o Coelho vai dominando, tentou sair da marcação, protegeu, faz a finta, carregou. Olha a jogada do Tomas Coelho, partiu, chegou na frente da área, vai fazer um golaço, bate o gol no Enes, palma. Bem jogado. E olha só, foi apertando o Atlético, recuperou o Nicão. Já colocou na frente com o João Cruz, chegou de frente para o gol, preparou, devolveu, passou o Léo Godoy no fundo, faz o cruzamento, a bola. Uma coisa está caindo lá, o Gabriel está seguindo o jogo. Vem carregando aqui na frente, o passe era para o Hurtado, bateu, fecha lá o Beleze, fechou em cima dele. Faz o passe curto aqui com o Felipinho, bateu, cruzado, espalma o goleiro. O Léo Godoy vai tentar ali a sobra, tocou, Nicão ajeitou, bateu e o gol. Gol do Atlético! Aproveita a chance, Nicão. Ajeita e bate para o gol e faz a festa da galera. Modo Caldeirão. Está fervendo o Caldeirão, o Atlético faz 2 a 0. Mais uma vitória no pacto junto com a torcida. Olha só, o Nicão mata no peito, bate para o gol. O goleiro não conseguiu, só ficou olhando a bola passar. E o Atlético faz 2 a 0. O momento importante do jogo para encaminhando a vitória. Aqui na Liga Arena, Nicão o nome da festa. Atlético 2, Atlético Inense 0, Sabrina. Nicão faz o 37º gol do Furacão nesse Campeonato Brasileiro. É o 6º dele na temporada e o 5º no Brasileirão. É o 2º maior artilheiro da equipe neste campeonato. Valix em cima dele, mas deixou seguir. Hurtado. Ganhou a jogada. Felipinho por baixo. Mais uma recuperação do Felipinho. Impressionante o poder de recuperação do Felipinho. Lançamento para o Thomas Coedio. Chegou. Invadiu. Tocou a bola para trás. E aí não chegou a tempo o Emerson. Acompanhou. Tentar ali. Olha o Thiago lendo por baixo. Chega ali quando o Janderson entrou agora no jogo. Mas ele pegou lá na segunda. Só pega, né? Pega primeiro o jogador. Depois ele resvala na bola. É a trave da chuteira pelo outro jogador. Vamos ver. O Wap vai voltar lá, mas pela imagem, né? O Gamarra já tinha que estar aqui na entrada. Já está lá. Já está vindo. O Wap vai lá e dá vermelho então para o Thiago Elen. Toca para o lado. Thomas Coedio vai tentando avançar. Passou por três jogadores. Preparou, bateu. Espalma. O goleiro faz a defesa ali em dois tempos, né? Tocou a bola com o Felipinho. Olha o Coedio. Vamos ver. Vai tentar o último gás aí. Carregou. Chegou. Tocou para o lado. Esquivel. Preparou, bateu, cruzado. Toca para a bola para fora, Douglas.